Olá pessoal, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje trago para vocês ovo batido com cebola picadinha, tomate picadinho e queijo ralado. No caso aqui, estou usando queijo parmesão. Também vou usar dois ovos, mas a quantidade de ovos é a gosto de vocês. Peguei um prato e vou quebrar os ovos. Já quebrei, agora vou colocar uma pitadinha de sal. Lembrando a vocês que o sal é a gosto. Agora vou bater os ovos. Importante. Bater bem. Ficou uma mistura bem homogênea. Já bati, agora vamos colocar os ingredientes. O tomate. A cebola. Agora vou colocar o queijo ralado. Já coloquei o queijo ralado. Agora vou misturar bem. Misture bem para ficar bem por igual na hora de fritar. Já misturei. Agora vou levar ao fogo. Aqui no fogão, peguei uma frigideira, pus um pouquinho de azeite. Se estiver, é bom. Não pode ser óleo mesmo. Agora vou ligar o fogo. E também, se vocês tiverem frigideirante aderente, que não precisa usar óleo, é bom. Melhor ainda. Então agora eu vou colocar os ovos. Já coloquei. Já coloquei. Colocar a espátula bem no meio e... Você vê que não se afaste. Você vê que a parte de baixo já está frita. Então agora eu vou tampar mais um pouquinho para fritar embaixo e estará bom. Vamos ver aqui o nosso ovo. Você vê que está bom já a parte de baixo também. Já fritou os dois lados. Agora vamos colocar em um prato para servir e depois comirmos. Já desliguei o fogo. Vamos colocar aqui no prato. Olha que maravilha, pessoal. Está pronto. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí. Compartilhem. Toque o sino. Porque sempre tem novidades para vocês. Obrigado. E até lá. E até lá.